A gralha entre os pavões Pavão que andava na muda, sua plumagem largou e uma gralha presunçosa com ela o corpo adornou. Entre um rancho de pavões, atrevida se meteu até que um dos camaradas a impostora conheceu. Passou palro aos companheiros que em cima dela saltaram e não só o ador do alheio, mas o próprio lhe tiraram. Voltou para as companheiras que do sucesso informadas abaniram do seu rancho ao som de mil apupadas. O que sucedeu à gralha, aos homens pode convir. Aquele que alheio veste, o vem na praça a despir. Este caso, além do exposto, serve também de lição a todos os que procuram parecer mais do que são.